Fala, galera! Eu sou o Kojo e estou trazendo as notícias do dia. AMD Ryzen 5 3600 vs Intel i5-9400F. Qual é o melhor? 10 melhores games de super-heróis. Porque os jogadores ficam loucos com as divisões das facções. Timão é campeão de Free Fire, Recap de Shadowlands, unboxing da edição de colecionador do Warcraft 3 Reforged, aqui no Koja Gamer. Fala, seus lindos! Tudo bem? Parece que hoje está melhor aqui na minha internet. Eu estou conseguindo gravar algumas coisas aqui. Vamos para o resumo de notícias. Vou começar com uma notícia da Adrenaline Wall, seguindo uma sugestão do TED mesmo. Adrenaline Wall fez uma matéria fazendo a comparação entre dois grandes processadores. processadores aí ou processadores que o pessoal curte, né? Um deles é o Ryzen 5 3600 e o outro é o Core i5-9400F, que são modelos aí que o pessoal usa normalmente para considerar como um computador gamer, né? Por incrível que pareça, eles chegaram à conclusão que o Core i5 acaba sendo o melhor custo-benefício por ele ter uma pequena vantagem no processamento em cima do Ryzen, do AMD, mas o mais específico é por causa do valor. O i5 está R$ 750,00, enquanto o Ryzen está R$ 1.099,00. Pelo menos até o dia que foi feita a matéria e foi solta e essa matéria foi feita no dia 9 ontem. Não teve muitas novidades. Mas o engraçado e o interessante na matéria, se você gosta, é que eles fazem uma listagem de testes, né? Então eles falam sobre as especificações, sobre os testes sintéticos, os app profissionais que eles utilizaram para testar, os testes em games e quais os games que eles testaram. Então, por exemplo, eles testaram no Assassin's Creed Odyssey, no Battlefield 1, Grand Theft Auto V, eles testaram com o programa Adobe Premiere CC, o Vray Bank Mark para saber o FPS, enfim. Eles fizeram uma análise bem completa, eu achei bem interessante, se você gosta desse tipo de informação. E o mais interessante de tudo é embaixo que uma série de pessoas deixaram comentários que servem para você poder ver algumas comparações e ver o que é melhor, o que você acha. Óbvio, como qualquer galera tem comentários aqui que não vale a pena ler, mas para você saber que vale a pena você investir também no processador e não somente na placa de vídeo. É mais para isso que a matéria foi criada, para você ver o quanto, às vezes, o processador, ele ajuda a sua placa de vídeo não gargalar, né? Que é você não conseguir atender tudo que o computador pode oferecer. A segunda matéria que eu estou trazendo aqui é da IGN, são os top 10 melhores jogos baseados em revistas em quadrinhos, que já foram feitos até o momento. Então, em décimo lugar, tem Teenager Mutant Ninja Turtle Arcade. Esse jogo de arcade eu joguei demais, gastei muita ficha, muito, muito. Esse jogo realmente era, cara, algo baseado não somente nas histórias em quadrinhos, mas no desenho que passava na época, passava na Xuxa. Em nono vem X-Men Legends, eu não joguei, então não vou opinar. Oitavo, o Incrível Hulk Ultimate Destruction, também não conheço. Em sétimo, The Various Lego Comic Book Game. Embora eu não tenha jogado, os jogos da Lego, eles são muito, muito divertidos. Eu gosto muito de jogos do Lego, né? E joguei vários, mas esse em específico eu não joguei. Eu acho eles muito divertidos, Eu acredito que se tá aí nessa sétima posição, é um jogo que tem que ser levado em consideração. Em sexto, vem X-Men Origins Wolverine, também não joguei esse game. Em quinto lugar, vem Marvel vs Capcom 3. Em quarto, The Wolf Among Us. Em terceiro lugar, Injustice 1 e 2. Mas eu achei engraçado eles colocarem o jogo de luta, né? Do Injustice 1 e 2, como um dos melhores jogos de comic books. Mas tudo bem, né? Tem uma história por trás, tem. É baseado, acho que, na história do Injustice. Se você não conhece o site do Leonardo Kinnor, que é o Crossover Nerd, ele já fez e já falou algumas coisas sobre Injustice 2, que você acaba não entendendo o game, porque você não tem os quadrinhos. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, antes de eles lançarem os games, eles lançaram, se eu não me engano, uma sequência de quadrinhos pra explicar por que os games são baseados, né? No quadrinho. E talvez por isso que esteja nesse terceiro lugar. Em segundo, vem Marvel vs Spider-Man, que é um jogo que eu amo. Eu acho que ele é um dos melhores jogos, realmente, de quadrinhos, né? Baseados em quadrinhos. A jogabilidade, a movimentação do Spider-Man é muito legal. Em primeiro lugar, vem Batman Arkham Cities, que realmente é um dos primeiros. Eu que teria colocado... Como eu gosto muito do Homem-Aranha, eu teria colocado o Homem-Aranha em primeiro lugar. Mas o Batman eu não joguei todos, joguei... Tava jogando alguns no PlayStation 4 e realmente o jogo é fantástico. Próxima matéria que eu trago pra vocês é a GameRant. Ela traz por que os jogadores de World of Warcraft ficam tão loucos, tão bravos com a divisão de facções, né? Na verdade, assim, eu li o texto traduzido e a tradução... O título fica... World of Warcraft. Por que os jogadores estão bravos com a facção? Você fica meio sem entender, né? Na verdade, o que dá pra entender pelo título é por que os jogadores não querem ou eles ficam loucos quando falam da união das facções, né? E aí, ao você ler o texto, você pode até pensar assim, não, Koji, ele tá falando sobre a divisão da Horda. E aí, quando você lê o texto, cara, não tem nada a ver. Eles estão falando... O título tá A e o texto tá B. É uma coisa meio... Eu posso até falar que seria um clickbait. Até pode ser. Mas o que eles ressaltam aqui, que eu gostaria de ressaltar, é algo que já foi falado em Legion. Em Legion, olha que louco. É algo que já foi falado na BlizzCon, no Shadowlands, que é que eles não vão dividir as facções, né? A Horda e a Aliança não vão se juntar. Elas vão continuar divididas. Que isso é a parte principal dentro do jogo. Então, é mais por curiosidade, e eu gosto de chamar atenção, porque esses sites que não são focados, não são de nicho, né? Como, por exemplo, o Barra 2, o World Head, o MMO Champion, eles, normalmente, eles falam algumas coisas e, sabe, sem sentido. A pessoa que escreve, é óbvio, ela deve gostar muito do jogo, mas não... sei lá. Fica mais por curiosidade aqui pra você ler e saber o que tá acontecendo. Aí, a próxima matéria que eu tô trazendo é Corinthians vence a terceira temporada de Free Fire Pro League, né? O timão, ele foi vencedor do Free Fire. E eu não tô trazendo isso por causa de times e, se você é São Paulino, Corintiano, Flamenguista, o que é? Eu quero mostrar, e até a matéria é bem pequena, o interessante, como os grandes clubes, agora, eles estão entrando no mercado do esportes, né? A gente tem o Flamengo jogando LOL e agora tem aqui, eu nem sabia que o Corinthians tinha um time de Free Fire. Então, o quanto isso é interessante, eles ganharam agora, em primeiro lugar, receberam 14 mil reais e agora eles vão, no próximo sábado, dia 16, que também vai ter roda de histórias, a gente vai falar do World of Warcraft Chronicles 3, parte 2, eles vão pro Free Fire World Series, dia 16 de novembro, que o prêmio é de 400 mil reais, né? O time pode receber. E o quanto isso está crescendo, o quanto isso é importante. Teve recentemente, também, uma conversa com os senadores e deputados sobre a legalização da profissão, né? De esportes, mas está crescendo demais. Aí, agora, falando um pouquinho de World of Warcraft em específico, o WoWhead soltou uma matéria, 10 horas atrás, WoW Shadowlands Overview, Guide Now Live, né? Covenant Class, Change Leveling. Eles estão falando tudo sobre. Na verdade, é um recap sobre o World of Warcraft Shadowlands e o quanto essas coisas me incomodam, não só do WoWhead, eu estou pegando, mas qualquer outro site. Os caras soltam as matérias, já foi solta essa matéria, eles já falaram sobre isso. E aí, na hora que você entra nessa matéria, esta é uma matéria agregadora de links. O que é isso? É quando você já fez matérias anteriores e aí você faz uma matéria cheia de links. Eu acho isso interessante, mas me incomoda um pouco, porque não tem nada aqui de novo. Isso, na verdade, eles colocam assim, beta, né? Agora o WoWhead, ele trabalha com tarja, então tem uma tarja assim, beta, Shadowlands, né? Overview. Mas não tem nada de novo. Se você já viu o meu vídeo falando sobre o Deep Dive e a explicação do painel, não tem nada assim de grandes novidades aqui. Eles falam sobre as zonas, eles falam sobre o level squish, eles falam sobre as habilidades do Covenant, as armaduras, e é só. Então, se você não viu, eu vou deixar o link do meu vídeo que está em português aqui. Agora, se você tem facilidade em inglês, óbvio que vai ter mais informações, especulações, esse tipo de coisa, mas nada, nenhuma novidade. E por último, não menos importante, eu trouxe a matéria do Ochaka, mais uma curiosidade, que começaram a sair os primeiros unboxing da edição de colecionador do Warcraft 3 Reforged. E eles até colocam um de um chinês, porque saiu só na China, essa estátua, dele fazer um unboxing. E cara, a estátua do Arthas está maravilhosa. Eu vou colocar algumas fotos aí para vocês verem, mas não tudo, para não tirar os créditos do Ochaka para você ir lá no site e dar uma acessada. E é isso, gente. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Desculpe por ontem não ter vídeo. Conforme for tendo, eu vou trazendo para vocês, mas eu quero saber aí o que você achou. Você curtiu, não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sem receber os vídeos do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Ela é muito importante e me ajuda a dar engajamento no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda sábada a partir das 9 horas da noite na twitch.tv barra cojagamer. De sábado, quando dá, eu faço sorteio e quem ganha, escolhe o prêmio. Pode ser 30 reais do Battle.net ou Steam. Subscriber do canal, 30 dias e Zitlag. Zitlag é o melhor pingbuster do mercado. O link está na descrição deste vídeo. Você pode utilizar por 3 dias de graça para testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal agora tem um botão membro. Clicando no botão, você pode patrocinar o canal e eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar o patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta você clicar no botão membro. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo! E aí